Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a Vando para o X9. E é isso aí galera, estamos aí finalizando mais uma rotinha. Galera, vocês estão acompanhando meus vídeos aí, eu estou com uma saga aí, com a minha van. Deixei em janeiro para fazer a revisão, gastei o que tinha que gastar, arrumei o que tinha que arrumar. E aí agora começando a dar uns probleminhas aí que nem com a outra master que eu tinha antes, aconteceu. O que está acontecendo com essa van aqui, depois que eu levei lá para a questão do vazamento da direção hidráulica, por coincidência quando eu fui pegar a van e fui engatar a ré, a câmera não funcionou, a câmera de ré. E aí eu até perguntei para a mecânica, eu falei, nossa, mas será que você não mexeu num chicote ali, um interruptor, alguma coisa, ficou meio solto? Porque não está funcionando. Ele falou, não, não tem nada a ver, a gente olhou aqui a conexãozinha aqui da mangueira, mas não tem nada aqui de fio para a câmera de ré. E por coincidência deu um probleminha no sensor de ré da caixa. Então, pelo que a mecânica falou, teria que estar trocando no sensor de ré, mas como uma vez já deu um probleminha, com essa van aqui, inclusive, eu levei no eletricista lá, o rapaz falou que era uma limpeza. Então, eu pesquisava mais ou menos como é que funcionava, e fui lá e removi o sensor de ré que fica em cima da caixa, bem fácil de fazer, só tirar a caixa do filtro de ar ali, né, para você ter acesso. E aí tirei fora e dei uma limpadinha, passei um limpa-contato ali no plug do chicote, montei de volta e show de bola, funcionou até agora. Só que agora aconteceu um outro problema. Vou mostrar aqui para vocês aí. Na verdade, eu fiz aqui o registro do problema. Vou mostrar aqui para vocês. O ponteiro do velocímetro aqui, ele fica oscilando. Vai lá para 170, daí volta para 50, daí volta para 100, depois volta para 0. E está acontecendo isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês aí. Viu só que coisa doida? O velocímetro, ele fica lá oscilando, e com isso até o tacógrafo, ele também faz a leitura da velocidade que está na hora, né. Eu tinha puxado lá o tacógrafo e estava lá em 170 por hora, daí voltou, daí subiu. Loucura, loucura. Aí eu troquei uma ideia com o pessoal aí do escolar, para ver se alguém já tinha pego uma situação dessa. Uns me falaram que era aterramento, né, do painel. Outros me falaram que podia ser o sensor de velocidade. Outros falaram que era problema elétrico, né. Enfim, eu agora estou indo lá no mecânico para ver o que pode ser. Eu estou mais para dizer para vocês que é o sensor de velocidade mesmo. Porque agora, nesse momento, ele parou de funcionar de vez. E com isso, o odômetro, tanto o total quanto o parcial, nenhum está registrado na quilometragem. Então, pode ser no cabo, né. Tem ali o cabo que ele sai do painel, que vai lá para a caixa, né. Então, tem que ver se realmente é o cabo, se é o conector, se é o sensor. Vou passar no mecânico lá agora e vou dar uma olhada aí para ver qual que é o problema da nossa van escolar. Eu vou mostrar para vocês que está parado o velocímetro. Funciona mais. Antes ele estava oscilando e agora ele parou de funcionar. Parou de vez, tá. Estou andando com a van aqui. Então, não está marcando nada. Aí, pessoal. Só para mostrar para vocês aí, ó. O velocímetro agora está parado, ó. Parou de funcionar de vez. Estou andando com a van aqui, ó. Rapidinho, só para mostrar para vocês. Então, está aí, pessoal. Resolvido o problema. Problema do velocímetro resolvido. E o que foi? O problema foi o chicote. O chicotinho do conector. O chicotinho do conector do sensor de velocidade. Ele estava lá com mau contato. Tirou o conector fora. Passou um limpa-contato. Limpou ali certinho. Aí, fez um retrabalho no chicote ali. Botou uma fita por cima aí. Show de bola, pessoal. Vocês viram aí que voltou a funcionar o nosso velocímetro. Começou a voltar aí a apontar a quilometragem. São coisas que acontecem. Beleza, galera? Então, é isso daí. Para quem é novo no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, vídeos toda semana para vocês. Tudo sobre transporte escolar. Muitas dicas, informações, observações. Minha experiência no transporte escolar. E é isso aí, galera. Acompanhe meus vídeos aí no meu canal. Valeu? Grande abraço para o X9. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.